Bom dia, meus amigos, por todos os lados, olhares e abraços de tristeza. Eu tenho que te falar, porque a perda é irreparável. Toda a história do Brasil, ela está aqui dentro, desde a fundação, e agora a gente está vendo essa tragédia que está acontecendo aqui. Os últimos visitantes do Museu Nacional saíram às 5 da tarde, e às 7 e meia da noite, o fogo começava a queimar 200 anos de história brasileira. No Museu Nacional do Rio de Janeiro, os vigilantes estavam no local, mas conseguiram escapar. O fogo se espalhou rapidamente por todo o prédio. Boa parte da estrutura é de madeira, e o acervo tinha muito material inflamável. Do alto, os estragos só aumentavam. E lá de baixo, 80 bombeiros de 20 quartéis trabalhavam arduamente para manter as chamas. O comandante disse que o trabalho inicial foi difícil e faltava água nos hidrantes. Os mais próximos aqui estavam sem carga, a gente pediu que a SEDAI manobrasse, eles ainda não conseguiram, mas nos mandaram água de carros-pifa, que estão abastecendo hidrantes próximos. Os funcionários do Museu Nacional perceberam a demora, e com isso foram... O reitor da UFMJ, instituição responsável pelo museu, também fez críticas. Percebemos claramente que faltou uma logística e uma capacidade de infraestrutura, corpo de bombeiros, que desse conta de um acontecimento tão devastador como foi esse incêndio. Depois de quase duas horas, os bombeiros usaram um plano B. Para ajudar no combate às chamas, os bombeiros estão vindo abastecer os caminhões aqui no lago da Quinta da Boa Vista. Aqui tem quatro bombas. Essas bombas levam, então, a água até os caminhões. Os caminhões têm, em média, de 5 mil litros até 30 mil litros de capacidade. Então esse aqui, por exemplo, que chegou primeiro, ele vai ser abastecido com 6 mil litros de água. Esse aqui acaba de chegar, então, vai ser abastecido também para voltar aos trabalhos. Por volta de meia-noite, o fogo parecia controlado. E alguns carros chegavam para retirar parte do acervo que foi recuperado. A direção do Museu Nacional não soube dizer ainda quanto se perdeu de 20 milhões de itens do acervo. Durante a madrugada, o fogo voltou a ficar intenso. Ainda não há pistas do que provocou o incêndio. Mas quem acompanhou a degradação do museu, ano após ano, lamenta pela tragédia que poderia ter sido evitada. A gente sempre soube que um dia ia se acontecer, porque infelizmente faltava recursos para proteger o nosso palácio. Está tudo perdido, sabe? É a arte, é a história, é a ciência, tudo perdido. Relaxa, mano. Bom, é isso aí. É muito triste esse crime contra a memória do nosso país. A dor e o rosto de quem trabalhou ali. Que dedicou uma vida à preservação desse acervo tão precioso. Bom, a Companhia Estadual de Águas de Esgobo, CEA, disse que não faltou água nos hidrantes para combater o fogo. Mas que a região está plenamente abastecida e que foram disponibilizados outros hidrantes próximos ao museu para atender a demanda do Correios. O prédio, ele já foi para a história, ele foi feito pelo decreto da independência do Brasil, justamente no dia 2 de setembro de 1822. O museu guardava o maior acervo do Brasil, um patrimônio que contrastava com o estado de degradação do prédio. O museu mais antigo do Brasil, a maior instituição de pesquisa do país. Este prédio com mais de 200 anos era uma espécie de caixa de joias com tesouros insubstituíveis para a história, cultura e a ciência. Ele já foi a casa de traficante de escravos, depois a residência de Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Mas a falta de manutenção já deixava marcas visíveis em toda a parte. No dia do ano passado, por exemplo, foi denunciada a situação do museu. Uma das salas mais importantes que tinha de uma esqueleto de um baleio de um bate está fechada há 15 anos. A instalação do prédio completo do prédio foi orçada em 100 milhões de reais. O museu já recebeu 200 mil visitantes por ano. Grupos de escolas e famílias foram atraídas pelo acervo imenso. Múmias e objetos egípcios raros comprados por Dom Pedro I e Dom Pedro II. Objetos como o trono do rei Dalmédia, que foi uma das primeiras peças do acervo pelo rei africano. Para Dom João VI, foi um presente dado por ele. Uma grande coleção de objetos indígenas da parte de arqueologia. O crano da mulher mais antiga do Brasil. O esqueleto de pterossauros. A preguiça gigante. Além da parte histórica, com quadros, móveis e objetos que pertenceram a nobrezas de Portugal e do Brasil. Este prédio foi cenário de vários acontecimentos históricos, durante o reinado de Dom João VI e também na época dos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. A princesa Leopoldina, mulher de Dom Pedro I, assinou a Declaração de Independência do Brasil no Palácio da Quinta da Boa Vista. Como mostrou a novena, o orgulho, Novo Mundo só aconteceu cinco dias após a assinatura da Declaração. Mas toda essa história não foi suficiente para que as obras necessárias fossem feitas. Em maio deste ano, outra reportagem foi feita pela Globo, mostrou as consequências da falta de recursos. Esta sala está fechada há cinco meses. Desde novembro, o público não pode entrar neste espaço, um dos mais importantes do museu. É que estas madeiras ficaram infestadas de cupins. O fóssil que estava em cima delas teve que ser desmontado. Sem dinheiro para remontar o fóssil do Dito Prata, ele abriu espaço. O diretor do museu apelou para uma vaquinha na internet e foram arrecadados mais de R$ 30 mil. Em junho, quando o museu completou 200 anos, foi anunciada um projeto de revitalização com patrocínio de BNDES. Mas esse socorro chegou tarde demais. Apesar da importância histórica do prédio e do acervo, o Museu Nacional vinha sofrendo ano após ano, com as reduções nas verbas de Mante Açúcio. O orçamento para obras de reparto de tudo era de R$ 520 mil por ano. O valor que não chega a ser tão alto. Se a gente levar em conta, estamos com o tamanho do museu. A última vez que a administração recebeu esse valor foi em 2013. E a importância de destacar nesse dinheiro é repassado para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A UFRJ, responsável pelo museu, recebe do governo federal. De 2014 para cá, o financiamento caiu bastante. Esta linha pontilhada aqui, representa o valor que deveria passar. Em R$ 2.427 mil. 2015, R$ 257 mil. Uma queda de quase metade. Em 2016, uma outra melhorou um pouco, mas ainda continua em queda. R$ 415 mil. Em 2017, uma queda brusca abrupta para R$ 515 mil. E agora, em 2018, para R$ 54 mil que foram repassados para o museu. Todos esses anos e esses valores são irrisórios diante da importância do acervo por conta desse museu. E essa falta de dinheiro afetou diretamente a conservação do prédio e do acervo. Historiadores e diretores do museu denunciaram e investigaram desse caso contra o maior patrimônio cultural do país. Durante a madrugada, o reitor da UFRJ disse que havia um esquema de emergência de combate a gente. É um prédio que dispunha de brigada. Nós temos um trabalho sistemático com o corpo de bombeiros, com a defesa civil, no sentido de trabalhar as brigadas de incêndio, extintores. Tudo isso estava em dia. Mas, obviamente, a universidade precisaria e precisa de uma reforma estrutural. E foi isso que nós buscamos com o BNDES. Numa entrevista, o telefone, a TV Globo, a presidente do Estudo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, chamou o episódio de trazer, já de anunciar. A gente sabe que o patrimônio cultural brasileiro não tem recurso, não tem pessoal e está ativo também com a discussão de memória, com as universidades que têm os seus acervos, com o museu brasileiro e com todos os patrimônios. A vice-diretora do museu, a Cerejo, diz que fragilidade da estrutura aqui é o prédio. A construção bicentenária, a gente fez 200 anos esse ano, é um prédio antigo, frágil na iminência de incêndios, então não tem portas corta-fogo, o que realmente dificulta extremamente a contenção do fogo, não tem nem palavras para dizer o tamanho da perda, é incalculável. O vice-diretor Luiz Fernando Duarte disse o descaso do governo federal contra os maiores patrimônios do país. Há muitos e muitos anos que nós lutamos junto a diferentes governos para conseguirmos recursos adequados para a preservação disso que agora está completamente destruído. O museu tinha acabado de conseguir um financiamento no BNDES, que incluía a prevenção a incêndios e também a transferência de parte do acervo para prédios anexos, principalmente as coleções preservadas em materiais inflamável. Mas a ação do governo chegou tarde demais, como admitiu o próprio ministro da Cultura, Sérgio Salleitão. Não houve tempo para que o projeto começasse a acontecer e que nós pudéssemos evitar essa tragédia, lamentavelmente. Mas isso que aconteceu é resultado de fato um processo de negligência em anos anteriores. As imagens do fogo destruindo parte da história chocaram principalmente os profissionais do patrimônio cultural. Há uma tristeza imensa, quase de vergonha, de me sentir humilhado por uma história atual do nosso tempo presente, que não consegue fazer com que a sociedade, as nossas instituições, abracem a causa do patrimônio como um valor que não interessa para nós no nosso tempo. Ela interessa, sobretudo, como ponte da nossa época em relação às gerações futuras. É, tristeza e vergonha. Vamos voltar ao vivo. Bom, a gente vai ter imagens agora, ao vivo, neste momento. Olha aí, já se tem uma noção, repórter, daquilo que conseguiu salvar do acervo? É claro que a maioria se perdeu. Mas responde para nós, repórter, por favor, o que conseguiu se salvar. O nosso levantamento, Ana, infelizmente, e esse trabalho deve começar a partir de agora. A prioridade, neste momento, é avaliar a estrutura do museu, porque, segundo o Corpo de Bombeiros, ainda há o risco de desabamento. Agora há pouco, uma das nossas equipes conseguiu se aproximar da entrada principal. E nós filmamos o pouco que sobrou lá dentro. Deu para ver o meteorito de Pentecó. Olha aí, gente, olha o meteorito que foi encontrado no sertão da Bahia no século XVIII, das peças que ainda sobraram a partir de agora. O Márcio Oliveira, que é guarda municipal, ele estava de plantão aqui no museu ontem à noite, viu o fogo começar e foi ele que levou para o Corpo de Bombeiros. Isso aconteceu por volta das 7h20 da noite. O que você viu naquele momento? É, a gente fazia uma roda aqui no patrulhamento noturno, fechando os portões, avistamos um clarão no meio do museu, notamos logo que era um princípio de incêndio, acionamos o Corpo de Bombeiros, mas o incêndio tomou uma proporção imensa. Os Corpo de Bombeiros não demoraram a chegar, sempre de 6 minutos, mas quando eles chegaram aqui, qual que era a situação do incêndio? Ah, o incêndio já estava tomando uma proporção imensa, já, a baleia estava alta, já tomou a metade do museu pro lado direito, ali já estava tudo tomado. Tragédia pra história, pra tragédia do Rio de Janeiro, pelo Brasil inteiro. É, infelizmente. Obrigado. Que cientistas desultavam há anos as péssimas condições e a falta de recursos para a manutenção. E já sabiam que disseram que as autoridades deveriam tomar providências para o patrimônio cultural. Bom, essa é a nossa reportagem que fizemos com todo carinho e apoio aí das grandes emissoras. Espero que você tenha gostado, infelizmente, não do incêndio, mas gostado da nossa reportagem. E aí a gente pede o seu like, sua inscrição em youtube.com.br atvdopovo e visite o nosso novo link na internet, atvdopovo.com. Um forte abraço, atvdopovo.com, a gente se encontra aqui.